Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Julie Panceira do Instagram Julie R.P. do blog GRealFit. Eu vim aqui hoje falar pra vocês um pouquinho sobre o meu desafio, o desafio 30 dias pra secar. Esse desafio eu lanço no Instagram desde 2014. Ele surgiu porque eu identifiquei em mim a necessidade de... como que eu posso dizer? Eu precisava de alguma coisa que me fizesse permanecer na dieta mais do que uma semana. Eu seguia a dieta durante a semana e no final de semana eu sempre tava uma escapadinha. Era uma época que eu tava querendo voltar à boa forma, que eu tava pós-parto, eu tava querendo recuperar o meu corpo. Na verdade eu queria ficar melhor do que o meu corpo tava antes, do neném. Meu filho hoje tem 3 anos, na época ele tava com 1. E eu senti essa necessidade. E aí eu decidi que eu ia seguir a dieta e a rotina de exercícios durante 30 dias sem furar. Pra eu conseguir ver a diferença. Como é que isso ia interferir no meu resultado? Dito e feito, eu peguei, lancei isso, postei isso no meu Instagram. E foi assim, muita gente gostou da ideia e pediu pra fazer junto comigo. Eu falei, óbvio, podem vir. E eu gostei também dessa rede. Nós acabamos criando uma rede motivacional, um incentivando o outro durante esses 30 dias. E os resultados foram incríveis. Os meus resultados e o resultado de todo mundo que participou. A partir daí, todo mês as pessoas querem que eu lance o desafio de novo. Eu já fiz 12 edições. Essa é a 12ª edição. E eu tô convidando vocês. Vem participar. As regras estão no meu blog, no Facebook e no Instagram. Quem quiser, segue, entra lá. Vejam as regras e segue tudo direitinho. Todos os dias no Instagram eu posto uma missão do dia. E no final a gente escolhe o melhor resultado, a melhor evolução. E eu sempre mando uma lembrancinha pra quem ganhou. Porque vale a pena, né? Pela dedicação. Tchau. Se você gostou, curte. Fala assim, ó. Cliquem na mãozinha aqui embaixo falando que vocês curtiram. Vai. Fala que você curtiram, meu pai. Vai na mãozinha. Na mãozinha.